Então basta só uma pessoa não se matricular para a senhorita Ania poder entrar? Correto. Rosa Selvagem, o que você tá fazendo aqui? Secretário Zachary fez, eu imagino. A Ania só seria aprovada nessa escola se algum aluno viesse a desistir. E a única ideia que veio na cabeça da mãe da Ania foi essa. Inacreditável como a Ior só consegue pensar nisso. Eu imploro, me poupe! Meu filho acabou de fazer seis anos. Mas esse é o motivo. Pra que a senhorita Ania possa entrar na escola. Eu preciso que você... Sinto muito o senhor Zachary fez.